Olha só gente, em Rio Preto, representantes de mais de 120 cidades da região participam do congresso de municípios do Noroeste Paulista. No primeiro dia do encontro, o secretário de Estado de Turismo falou sobre os desafios do setor. Um a um, prefeitos e prefeitos eleitos do Noroeste Paulista foram atendidos pelo secretário de Estado de Turismo. Ele tirou dúvidas, orientou e pôde sentir bem de perto qual a situação do turismo na região. E a partir de 2017 serão mais 140 municípios de interesse turístico que passarão a receber em média cada um em torno de 500 mil reais. Então estamos chamando os prefeitos eleitos aqui para conversar aproveitando o encontro que está havendo entre os prefeitos para orientar os prefeitos a como buscar esse recurso e a como se cadastrarem para se tornarem municípios de interesse turístico. Muitas das nossas cidades têm vocação para o turismo como é o caso de Cardoso. Por isso, oportunidades como essa são tão importantes. Como já foi protocolado em junho, Cardoso como interesse de turismo a gente pensa em transformar Cardoso num curto espaço de tempo em instância turística. Outros municípios querem aproveitar melhor o que a natureza oferece nos seus territórios e buscam recursos e caminhos para se tornarem também uma cidade turística. Nós temos uma área lá que é uma prainha municipal e essa área está bastante abandonada. Então a tentativa de a gente levantar recursos para recuperá-la. Mas um fantasma tem incomodado a todos. O período não é dos melhores. O momento é de recessão. Muito se fala em crise. Quando o dinheiro é pouco, o natural é cortar o supérfluo. E o turismo pode ser encarado como uma das primeiras coisas que as pessoas deixam para depois. Mas se engana quem pensa assim. Para o secretário da pasta, esta pode ser a melhor saída para o município que decidir investir no setor. Sem dúvida nenhuma, o turismo é a indústria da paz, é a indústria geradora de renda, é a indústria geradora de emprego e é o grande elemento que vai captar e gerar emprego para o século XXI. É assim que pensa a maioria dos prefeitos eleitos da região, que buscam no Congresso o melhor preparo para enfrentar os desafios que estão por vir. E querem, através do turismo, atrair pessoas, gerar renda e fazer o país voltar a crescer. O turista vindo para o nosso município, ele traz investimento comprando no comércio local como nos comércios das cidades que pertencem ao nosso município.